Vem meu amigão na nova trilha Não sei onde que ele vai Ele vai ali Ô bicha Aqui não lasqueira Começou a melhorar o vídeo Começou a mudar de posição Vai mudando, vai mudando Eu vou arrumar aquela lá Vou passar também Esse é meu amigo índio Olha que espetáculo Maravilha, maravilha, maravilha Na primeira arve Tá diminuindo Até agora em pouco chegou na terceira Várias tentativas e o índio espritou nele E agora ele sobe mesmo Vamos arrumar uma pena de pavão Pra pôr no capaceteiro Opa, aí dá 20 cacetado hein Aí dá 20 cacetado hein Enquanto o Gerônimo pensou O índio acelerou de novo hein Agora vem Bonita, bonita de bico Bonita, bonita o golpe Na segunda arve Tá diminuindo a carga horária dele hein Tá diminuindo Assim não vale E o Gerônimo vem mais uma vez Pra ensinar ele Como é que faz os vídeos Pra ficar bonito Olha só, quase um acidente lá embaixo Agora o Gerônimo de novo ensinando como é que faz bonito Reda, reda menino, reda Olha só onde que ele veio aqui Meu Deus do céu Olha o que que esse rapaz vai fazer Ele não teve peito de passar no meio das duas árvores Pra ver o kiwi Ele quase conseguiu dar um backflip Ele falou que queria fazer igual o Djalma fez Mas não conseguiu não Corre da da arca Quem vê o índio Vê o índio Agora vai Que bonito lance A estrela menino Esse foi um lance espetacular inédito Narra Galvão Bueno porque esse não é pra qualquer um que acontece Esse índio é muito maluco Olha que espetacular Já veio o Gerônimo de novo minha galera Gerônimo espetacular Bonito salto, bonito, bonito Largou a moto e aí está ele mais uma vez E o índio está no cansaço Aonde Djalmao? Na próxima vez você pega o avião e vem Porque o trem aqui está espetacular Cada dia que passa melhor fica Não, eu não corto o vidro não viu senhor Isso é bom demais Vou cortar dessa Gerônimo na parada Gerônimo na parada Fui empinada Vai subir de novo Vai subir de novo Que bonito, que bonito Passou o alarme E aí foi ele no topo E vai lá e desce Sendo que o índio Dá sossego pra ele Mostra pra ele como é que faz Reda do rumbo com o índio agora Inspirou hein Olha só que menino bonito Espetacular garoto Uma de bica Agora vai Agora vai Exploriou a vixe Agora foi Sai mais uma vez Agora ele exploriou ela mesmo Agora eu vou tentar uma hein Melbourne Teste 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 TePass Desattara Teste Tudo Cuidado Vamos lá. Vamos lá.